já rolou a prófase já rolou a metáfase o que vem agora? na prófase espiralização e individualização dos cromossomos não se assuste se aparecendo uma questão condensação também condensou, espiralizou individualizou cada cromossomo desaparecimento do nucleolo e da carioteca centríolos se migrando para o polo da célula, alongando os fuzos mitóticos cromossomos ligados pelo centrômero nos fuzos mitóticos aí esses cromossomos migram pela célula até parar no meio dela quando os cromossomos estão no meio da célula, nós temos a metáfase, com formação da placa equatorial e o nível máximo de espiralização dos cromossomos não esquece disso qual é o próximo passo? o próximo passo é, na metáfase a bolinha preta chamada de centrômero se divide, se duplica e o que vai acontecer com isso? essa bolinha preta sustenta cada um dos braços cromossômicos esse braço se chama cromátide então quando o centrômero acaba se duplicando essa cromátide azul vem para baixo e essa vem para cima fuzos mitóticos são criados para puxar cada um cada uma das cromátides separando as cromátides irmãs isso ocorre só com azul, Rangel? não ocorre com marrom com vermelho e com verde também o centrômero se divide se duplica e agora fuzos mitóticos puxarão puxarão os braços cromossômicos as cromátides para polos diferentes da célula ocorrerá a terceira fase da divisão chamada de anáfase e o que ocorre de muito importante na anáfase na anáfase ocorre a separação das cromátides irmãs cromátide irmã é cada irmãs a cromátide irmã é cada uma das linhas que eu faço nesse cromossomo a linha de baixo é uma cromátide a de cima é outra são duas cromátides geneticamente idênticas lá na fase S da intérfase houve duplicação do DNA e se manteve a estrutura inicial então na verdade o que tem de ATCG aqui tem aqui em cima também a dupla fita de DNA que forma a cromátide de baixo também forma a cromátide de cima tanto no cromossomo azul como no marrom como no vermelho como no verde e com isso ocorre separação das cromátides irmãs fazendo com que uma das cromátides venha pra baixo e outra vá pra cima essa é a anáfase da mitose onde as cromátides irmãs são separadas e aí virá a última fase da divisão a última fase da divisão se chama telófase na telófase o que vai acontecer? vai acontecer vai acontecer um processo importantíssimo quando a célula se divide em duas o citoplasma da célula animal acaba se ligando a membrana e puxando a membrana pra si então ocorre um estrangulamento do citoplasma pela membrana separando a célula em duas ou seja na telófase as células vão ser separadas e cada uma delas receberá uma cópia daquele cromossomo inicial ou seja essas cromátides irmãs separaram e essa cromátide veio pra baixo a outra pra cima essa marrom veio pra baixo a outra pra cima vermelha pra baixo vermelha pra cima verde pra baixo verde pra cima então tanto a célula de cima como a célula de baixo tem uma cópia daquele cromossomo original como assim Rangel? é simples galera Rangel o cromossomo aqui tinha duas cromátides tinha sim só que aqui na intérfase você já deve ter esquecido que na fase G1 cada cromossomo possuía uma cromátide apenas isso era na fase G1 da intérfase G1 aí tem a fase S lembra? quando os cromossomos são duplicados ainda cromatinas né? o que vai acontecer agora? olha só como é que fica cada cromossomo tem um par de cromátides irmãs então aqui eu vou ter quantos cromossomos na fase G1? nesse meu desenho improvisado agora na fase G1 eu tenho dois cromossomos cada um com uma cromátide vem a fase S eu vou ter dois cromossomos cada um com duas cromátides porque houve duplicação DNA e esses cromossomos duplicados é que entram na prófase quando chega na anáfase ocorre separação das cromátides irmãs essa cromátide aqui vai pra cima essa cromátide vai pra baixo e aí eles vão ser separados na telófase cada cromátide irmã ocupa uma célula diferente a separação da célula feita pelo estrangulamento do citoplasma pela membrana ganha o nome de citocinese a citocinese é que faz a célula se separar em duas na célula animal a citocinese é chamada de citocinese centripetar por quê? porque na célula animal esse processo ocorre de fora pra dentro separando a célula em duas você vai ver já que na célula vegetal no próximo vídeo é um pouco diferente Rangel além da citocinese o que ocorre de importante da telófase? primeiro reaparecimento da carioteca e do nucleolo nas duas células segundo desespiralização dos cromossomos eles voltarão a ser cromatina que logo assim que terminar a telófase uma nova intérfase vai ser iniciada essa célula aqui se rompeu tadinha deixa eu fechar então uma nova intérfase vai ser iniciada da telófase vem pra cá ou seja os cromossomos voltarão a ser cromatina e cada célula ficou com um dos centríolos que orientaram o processo da divisão então reaparecimento da carioteca reaparecimento do nucleolo desespiralização dos nossos cromossomos voltando a ser cromatina e as células que fizeram a telófase voltam pra intérfase esse é o esquema total da nossa linda mitose fechando o processo como um todo a e-mail e a-mail que é que é que é O que é o que é o que é?